Muito obrigado pela presença de todos vocês, tá? Que legal que vocês vieram nessas sessões se divertir com a gente. Gosto muito de fazer show aqui em BH. Tô sendo cancelado, tô sendo cancelado, você acredita? Pela primeira... não, pela primeira vez nesse mês. Pelo pior tipo de pessoa, que é o hétero top. É perigoso, tá? Porque se você é cancelado por minorias, eles fazem protesto, eles reclamam no Twitter. Agora o pessoal hétero top, eles fazem guerra. Sabe quem é hétero top? Hitler. Olha o problemão que ele arrumou. Eu tô sendo cancelado pela coisa mais idiota de todas, porque eu disse... e não é só hétero top, o homem hétero top, a mulher hétero top também. Porque eu fiz piadas falando que eu sou um homem mais bundão. Eu falo assim, ó, eu sei cozinhar, eu sou um cara legal de conversa, mas eu não vou te proteger. Basicamente, foi por causa de uma piada da calçada, que eu falei que quando tá andando com a mulher na calçada, você tem que andar pro lado da rua por causa do carro venha atropelar você e você protege ela. Então, você tá aqui, o carro vai batendo a tua perna e ela vai sair com vida e você morre. E eu falei, não, não, vai morrer, eu não vou morrer, não. Aí eu morro e a bonitona fica viva, chupando o pau aí dos outros. Não, tá errado, tá errado. Basicamente, eu falei que eu sou um cara bundão. Eu sou, não vou ficar mentindo pra vocês. Ah, você arrumou briga, assume teus beó, caralho. Eu que vou ter que... Uma amiga minha, de uma época que a gente saiu, ela lembrou uma vez que a gente foi no motel e o motel tem a porta que você entra, só que tem uma porta meio do lado, secreta, que é da camareira. Que é, quando você para lá na cabinezinha, a mulher fala, consumiu alguma coisa? Você fala, não. Ela falou, vou conferir. Ela não confia em você. Ela liga, a mulher é pra essa portinha. Só que aí, a gente estava no quarto, eu acho que ela não percebeu, com certeza ela não percebeu que a gente estava lá. Quando vê a porta de entrada é aqui. Do nada, essa porta começa a mexer e abre com tudo. Eu peguei a mina e joguei ela na minha frente. Mas não foi por querer, foi o negócio do instinto. Ah, o instinto do bundão. O bundão tem instinto. Então eu estou sendo cancelado. Não fazem mais homens como antigamente. Várias mulheres, várias mulheres comentando, várias mulheres héteros top comentando. Ai, eu não quero um homem desse. Eu quero um homem que me proteja, que eu possa contar, que tenha condições. Um cara que me ame e eu ame de verdade. Falei, moça, eu também quero esse homem. Você acabou de dar uma definição de pai. É uma coisa que... Um homem que me protege, que me ame, que tenha condições. Eu quero esse homem. Me apresenta. Não, vários, vários comentários de não se fazem mais homens como antigamente. Deixa eu falar uma coisa que os homens de antigamente faziam que era permitido. Bater na mulher. É sério que vocês estão querendo os homens de antigamente? Ai, ele abre a porta do carro e ele puxa a cadeira, mas às vezes... Eu não abro a porta, eu não puxo a cadeira. Mas nunca vou encostar um dedo em você. A não ser que você pede. Não, é... Mas é porque é uma regra idiota. Porque todas as regras de etiqueta foram criadas antigamente. E todas, basicamente, um homem sai morto. Então não compensa. Todas foram feitas por causa de acontecer alguma coisa.